A visita hoje é aqui na Lili Brandes e eu estou aqui com a Cora Soares, que ela é consultora de moda, formada em moda, jornalista, editora de moda e você faz aqui uma consultoria, né Cora? Uma consultoria completa para quem quer se vestir bem para qualquer ocasião, é bem isso? É, eu que adoro inovar, né, trazer coisas diferentes, estou trazendo um modelo de atendimento, na verdade é uma loja, né, que a gente tem um atendimento muito personalizado, então uma cliente vem até mim ou ela marca um horário, a gente traz toda uma arara, monta uma arara para ela com as roupas, com o tamanho dela, com o jeitinho dela, com o estilo dela, lifestyle, como que é esse dia a dia dessa pessoa e eu dou toda essa consultoria junto. Isso não tem custo a mais, é o preço da roupa, é como uma loja normal, só que eu queria um atendimento mais acolhedor, eu queria realmente dar atenção para essa mulher e para quem não quer vir até aqui, ela pode mandar um WhatsApp para mim, estou ali recebendo, a gente tem sempre esse atendimento, eu mando uma sacola personalizada para ela, não é simplesmente, ah, vou mandar uma sacola, sabe, é uma sacola assim, que a gente chama de sacola deluxe, ela tem toda uma pegada diferenciada, então eu vou ouvir o que ela precisa, eu acho que faltava muito isso na moda, a gente ouvir de verdade as necessidades, né, então a gente trabalha desde o P também até o Extra GG. E você já sei que você já está aí com primavera, verão, né, vamos mostrar um pouquinho então. Vamos, vamos ver, vamos ver, ó, Alô, eu tenho, por exemplo, chemise, olha, todo trabalhado nesses tons, está vendo, um número bem bacana, tenho muito linho, viu, gente, vai usar bastante linho mesmo, aqui os tons cítricos, né, essa pegada, às vezes, de ombro a ombro, que lembra-se o estilo muito deep set, tem uma pegadinha do fim do 80 aí com um pouco de lurex, ó, colete, esse cordão também veio com tudo, essa pegada meio náutica, né, então, ó, mais uma vez aparecendo linho, mais linho, ó, nos botões, um camisão, ó, que delícia, ombro a ombro, ó, tudo até o Extra GG, tá? Por exemplo, esse chemise é um clássico que tem que ter, ó, o utilitário aqui com a martingale. E pra você que, né, que gosta de, tem que ter básico, isso aqui é aquele must have, sabe, eu tenho que ter obrigatoriamente no meu armário, só que às vezes eu não quero aquele blazer tradicional, cheio de botão, enfim, eu tenho um com recorte, ó, que bonito também. Manequim aqui vestindo as principais duas tendências, né, que são os tons açucarados e os tons cítricos na mistura, aí a gente tinha um pouco de medo de ousar, não precisa mais, pode coordenar os dois, que fica super bacana. Bom, e pra te achar é super fácil, né, Cora? Você tá em todas as redes sociais? Tô em todas as redes, lilibrands__riopreto no Instagram e no Facebook, 99682-0077, é o facinho, 0077. Só mandar um WhatsApp pra gente também, que a gente tá quase 24 horas online. Obrigada, Cora. Eu que te agradeço e venho aqui pra lilibrands. Tchau, tchau.